Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você uma live importante. Eu vou pedir a você que por gentileza aproveite também, se você está entrando junto comigo aí, aproveite e compartilhe essa live com seus amigos, de grupo, com pessoas que você gosta. Eu acredito que essa live aqui será muito importante para a gente entender uma característica da organização das testemunhas de Jeová. Essa característica se chama critérios duplos. E eu gostaria muito que vocês pudessem dar uma olhadinha comigo para que vocês possam entender algo que ocorreu entre as testemunhas de Jeová e ainda está ocorrendo. Porque a nossa notícia internacional, conforme você pode perceber aí, veja só, Zâmbia lidera... Zâmbia, líder da oposição, quer banir as testemunhas de Jeová. Então, nessa live aqui, a gente vai entender por que é que lá na Zâmbia isso daí está começando a acontecer. É muito importante que você entenda isso, porque a organização, a sociedade da Torre de Vigia, ela desenvolve alguns critérios. E esses critérios, normalmente, quem acaba pagando o pato sempre é o povo. Sempre é o povo que paga o pato. Nunca é a organização. Então, eu quero começar me baseando aqui, num texto importante, que é Romanos capítulo 13. Romanos 13 é um texto que a Torre de Vigia gosta muito de utilizar. Porém, quando é necessário seguir, pode esquecer. Eles não seguem de maneira nenhuma. Romanos capítulo 13, que é tão utilizado por eles, nos diz assim, olha. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. E aí, depois, ele diz que quem toma posição contra a autoridade, toma, na verdade, uma posição contra o próprio Deus. Porque os governantes não são temidos por aqueles que praticam boas ações. E aí, depois, ele diz aqui, olha. Deem a todos o que lhe é devido. A quem exigir imposto, o imposto. A quem exigir tributo, o tributo. A quem exigir temor, tal temor. A quem exigir honra, tal honra. Então, note que a Bíblia é muito clara. Agora, o que é que está acontecendo lá na Zâmbia? Bom, eu vou trazer para vocês aqui já a notícia. Está em um site em francês. E eu gostaria muito que você desse uma olhada comigo. Só preciso que você tenha um pouquinho de paciência. Porque esse site, ele vai falar sobre algo que já ocorreu na Zâmbia. Então, espera só um pouquinho que a gente vai entender tudo isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vem comigo. A partir de agora, vamos trazer aí o site falando sobre a Zâmbia. Pronto, está aí. Zâmbia, líder da oposição, quer banir as testemunhas de Jeová. Por que as testemunhas de Jeová podem ser banidas do Zâmbia? Por quê? O que é que está acontecendo lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. A matéria é cheia de propagandas, mas vamos lá. Diz assim, ó. O líder da oposição diz que não faz sentido para uma igreja continuar a existir na Zâmbia se não respeitar as leis do país. Convoque seus membros para participarem de assuntos cívicos e nacionais, como o canto do hino nacional e a votação. Então, perceba que o que o governo da Zâmbia está reivindicando é exatamente aquilo que o Romanos 13 diz. A quem exigir imposto, o imposto. A quem exigir o voto, o voto é. Se os caras pedem para votar, por que o corpo governante diz que não? E aí o artigo continua. O artigo continua. Ele acrescenta que a igreja continuou a desafiar a constituição do país ao não permitir que seus membros se registrassem como eleitores ou participassem da política. O líder do PNR afirma que as pessoas devem ser patriotas e obedecer as leis do país, visto que se beneficiam de certas disposições da constituição. Veja que esse líder aqui fez uma análise muito correta, porque o corpo governante incentiva a você realmente estar debaixo dos benefícios da constituição. Mas quando tem o ônus para eles, aí eles começam a sair fora. Veja só outra fala interessante. Abre aspas. A mesma constituição que eles não respeitam e valorizam é aquela que lhes dá o direito de se mover livremente, adorar e pertencer à religião de sua escolha. Então por que também não podem seguir a mesma constituição votando? Isso não é jogar com dois pesos e duas medidas? Eles devem ser banidos por insultar o mesmo documento que lhes dá direitos. Então vejam. Olha só. O mundo está acordando para o que a organização Torre de Vigia vem fazendo. Aliás, essa é uma coisa que nós vamos apresentar aqui através da nossa associação também. Eles querem os direitos, mas a mesma constituição que dá direito para eles é a mesma constituição que também pede que eles votem. E eles não o fazem de maneira nenhuma. Então agora pare e pensa comigo. Quer dizer que agora, se eles forem banidos lá da Zâmbia ou do Zâmbia, o que é que vai acontecer? Eles vão dizer que estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos por causa do nome de Jeová. Uma mentira. Esses critérios não são novos na organização. Raymond Franz, no seu livro Crise de Consciência, página 139, debaixo do capítulo Critérios Duplos, está escrito. Para avaliar isto, é importante conhecer certos antecedentes. A partir de 1964, as testemunhas de Jeová em Malawi começaram a sofrer perseguição e violência numa escala raramente igualada em tempos modernos. Sucessivas ondas de ataques violentos por todo o país e de brutalidade de turbas selvagens se arrastaram sobre elas em 1964, 67 e 72 e novamente em 1975. No primeiro ataque, 1.081 famílias malauis viram suas pequenas casas incendiadas, ou de outro modo demolidas e 588 campos de plantação destruídos. Nos ataques de 1967, testemunhas relataram os estupros de mais de mil de suas mulheres, sendo uma mãe sexualmente violentada por seis homens diferentes, e sua filha de 13 anos por três. Pelo menos 40 das mulheres foram relatadas... Onde que eu perdi aqui? Em cada onda de violência. Pelo menos 40 das mulheres foram relatadas como tendo sofrido aborto em consequência disto. Em cada onda de violência, lamentavelmente, açoites, tortura e até assassinatos passavam virtualmente sem ser reprimidos pelas autoridades e atingiam tal intensidade que milhares de famílias fugiam de seus lares e campos para os países vizinhos. Em 1972, estimativas fidedignas indicam que 8.975 fugiram para Zâmbia e 11.600 para Moçambique. Quando a violência diminuía, as famílias se infiltravam prontamente de volta à sua pátria. Então, uma nova onda os forçava a fugir novamente. Em adição a toda essa tragédia, estavam os relatórios vindos dos acampamentos sobre crianças pequenas morrendo por falta de remédios e de tratamento médico. Talvez você não está sabendo essa história sobre Malawi. Bom, o que é que acontece? Ela está relatada aqui no livro Crise de Consciência, de Raymond France. Toda essa onda de brutalidade em Malawi aconteceu nessa época porque a sociedade tordivigia, ela simplesmente dizia que os seus membros não podiam ter a carteirinha do partido único político. E aí, Rei France, ele continua contando aqui que, enquanto isso, no México, as testemunhas transigiam com toda a tranquilidade a sua neutralidade por subornarem pessoas do governo por causa do seu título de eleitor. Com conhecimento de Nathan Orr e com conhecimento da sede mundial. E aí ele conta muito bem essa história. Então, a organização, ela tem esse histórico de jogar as testemunhas no fogo. Por exemplo, esses irmãos lá na Zâmbia, agora, o que é que aguarda eles? O que é que aguarda? O que vai aguardar é uma onda de perseguição, não pelo nome de Jeová. Essa onda de perseguição vai se dar por causa da irresponsabilidade do corpo governante em fazer com que os irmãos sigam suas normas que, simplesmente, não têm a menor condições. Eles se acham. Eles acham que eles são os governantes teocráticos sobre todo o mundo. Eles se veem nos direitos de violar as leis dos países. Então, percebam que o que está começando a ocorrer na Zâmbia não tem nada de perseguição por causa do nome de Jeová. Existe perseguição porque o corpo governante é folgado. Eles querem o bônus, mas eles não querem o ônus. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. Você entende? Ou seja, a mesma Constituição que dá a eles todos os direitos é a mesma Constituição que pede que eles votem. Por que eles não podem votar? Por que eles não podem se registrar como eleitores? Ah, é muito provável que a sociedade Torre de Vigia diga que eles podem se registrar como eleitores, mas deverão votar nulo, como acontece aqui no Brasil. Então, gente, percebam a hipocrisia desta organização. Enquanto pessoas são mortas, pessoas são perseguidas, o corpo governante, no seu Palácio de Marfim, continua simplesmente olhando o sangue a ser derramado, seja na Rússia, seja no Zâmbia, seja em qualquer lugar. E as testemunhas, como cegos, continuam a guiar outros cegos para serem vítimas desse povo. Está aí a explicação, está aí a matéria já antes da hora, porque quando ouvirem dizer que há perseguição no Zâmbia, vocês já vão saber o porquê. Não é por causa do nome de Jeová e não é por causa do nome de Jesus. É por causa do nome do corpo governante. É por isso que o nosso título é Corpo Governante será banido do Zâmbia. Por quê? Porque eu não atribuo às testemunhas de Jeová esse assunto. Eles são cegos. São vítimas de vítimas. Então, daqui pra frente, os nossos temas vão abordar quem realmente joga as TJs no fogo. que é o próprio corpo governante. Tá bom? Deus abençoe vocês. A gente se vê à noite em mais uma live.